Tudo bem? A minha pesquisa é a síntese de compostos orgânicos com o intuito de resolver um problema que acontece na vulcanização da borracha. Mas o que vem a ser a vulcanização? Ela é um processo químico que melhora as propriedades químicas e físicas desse material. E isso permite que ele seja aplicado em vários objetos do nosso dia a dia, como por exemplo, pneus automotivos e utensílios médicos. E esse processo é bem mais simples quando a gente utiliza aceleradores orgânicos, mas infelizmente os atuais são potenciais geradores de substâncias tóxicas, como as N-nitrosaminas. E para que a gente encontre substitutos, são feitas sínteses de compostos conhecidos como ditilcarbimatos e seus derivados, os complexos de zinco. E eles, além de atuarem como aceleradores, eles possuem propriedades antifúngicas e antibacterianas. Para a obtenção desses compostos, então, eu utilizo um reagente inédito, que é o ciplexil. E meus resultados mais importantes foram a obtenção de dois complexos. Um sal de tetrabutilamone, com rendimento de 72%, e um complexo de bimperidina, com rendimento de 65,3%. Também foram feitos testes de espectroscopia no infervermelho, nessas substâncias, que fornecem uma evidência de que elas foram, de fato, possuem a estrutura descrita na literatura. É isso. Muito obrigado.